cuida da sua parte espiritual procura a Deus como você nunca procurou na sua vida, como se fosse você procurando droga pra ficar louco como fosse você correndo atrás de mulher como fosse você correndo atrás de um trampo procura, porque é em primeiro lugar, em segundo, em terceiro em quinto, em décimo oitavo, em último vai mudar absolutamente tudo na sua vida e eu não estou falando nada de religião porque o que foi passado pra nós, sabe eu não vou parar de enfatizar nunca nos ensinaram tudo errado nos ensinaram, então quando você põe eu me entendo errado, a religião é um fundamental abriu, ó, cada um, sabe o negócio aqui é o seguinte André viva e deixa viver concordo livre arbítrio, cara, vivo eu vivo e eu deixo você viver o que você quiser tá bom pra você seu app de vídeos curtos seu app de vídeos curtos